Boa noite a vocês, é um privilégio estar com vocês aqui nesse segundo dia dessa semana de geração jovem. Muito bem, o tema de hoje, eu percebi que vocês estão aí captando os detalhes, então eu vou procurar enfatizar aqui alguns detalhes, o tema do ano é esse que vocês estão vendo aqui e o tema chama, é uma resposta, eu gostei muito, eu tive até dando uma olhada aqui em todos os temas aqui de cada dia e é sempre uma resposta, a resposta, senhor eu vou, eu vou, chegou a hora, eu vou, e o tema de hoje é, eu vou, grave aí, preencha-me, eu vou, preencha-me, aliás eu estou falando aqui, mas nem sei se vai cair, provavelmente nem vai cair, porque eu estou dando muita ênfase, nem vai cair, não é? Realmente é assim, quem faz e pensa, isso aí está muito óbvio, eu vou mudar, mas o tema de hoje é preencha-me, nós vamos perceber nos poucos minutos aqui que nós vamos desenvolver o tema, do que que nós devemos ser preenchidos. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Nesse momento eu chamo a sua atenção porque eu acho que o melhor momento de um culto, todos os momentos são importantes, oração, louvores, mas o momento que nós abrimos a Bíblia é o momento em que Deus vai falar conosco. Eu não tenho dúvidas, viu, Amanda, de que a Bíblia é a Palavra de Deus, é Deus falando, a forma mais indireta que nós temos hoje de Deus falar conosco, para você que está nos ouvindo aí, nos vendo aí na live, neste momento, com a Bíblia aberta, eu gostaria de fazer aqui uma grande oração, feche os seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus. Santo Deus, Pai amado que habita nos céus, graças te damos pelo privilégio, tem sido um privilégio, Pai, termos à nossa disposição a Tua Palavra. A Tua Palavra é o alimento que precisamos para vivermos neste mundo em crise. Estamos cientes de que não sobrevivemos sem a Tua Palavra. Então, neste momento, fale conosco, nos dê a unção do Teu Santo Espírito. Te rogamos este pedido em nome de Jesus. Amém. São João, capítulo 4, se você puder me acompanhar. Eu vou ler aqui a partir do verso 10, que diz assim, Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Verso 12, esta do porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em 2008, o mundo ali da moda se chocou com uma morte inesperada. Uma modelo chamada Ruslana Kulikova, russa, vinte e poucos anos, ela caiu para o oitavo andar do prédio, onde ela tinha um apartamento em Manhattan, Nova York. E essa morte chocou muito as pessoas, até porque quando começaram a fazer as investigações, conversar com amigos, pessoas, chegou-se à exclusiva conclusão de que ela cometeu suicídio. Uma modelo super famosa, estava-se no auge, a capa das revistas mais badaladas do mundo. E, de repente, essa modelo, segundo a conclusão, segundo tudo que se chegou à conclusão, ela se jogou do oitavo andar, tirando a sua própria vida. Alguns amigos que conheciam e deram depoimentos falaram que, nos últimos dias, realmente ela estava se sentindo muito angustiada, fria, ansiosa, preocupada, triste. De onde chegou-se à conclusão que essa jovem, de vinte e poucos anos, no auge da sua carreira, toda uma vida pela frente, ganhando milhões de dólares, ela tirou a sua própria vida. E aí vem a pergunta, por que acontece isso? Por que algumas pessoas chegam a tal ponto, de muitas vezes, mesmo tendo um auge na sua vida financeira, na sua carreira promissora, mas resolvem tirar a sua vida? Por que isso? Por que, em algum momento, a angústia tão grande, a agonia tão grande, que essas pessoas entendem que não existe outra solução, a não ser tirarem a sua própria vida? E o que aconteceu com essa modelo, já aconteceu com muitas outras pessoas que você conhece, pessoas que estavam no auge da sua carreira, tinham tudo pela frente, mas, em determinado momento, tiraram a sua vida. O Evangelho de João não é um Evangelho diferenciado. Só para vocês terem uma ideia, algumas histórias que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos só no Evangelho de João. O Evangelho de João é um Evangelho diferente dos outros. Na realidade, João se concentra muito mais nos últimos dias da vida de Jesus. Tem muitas coisas que nós não encontramos em João, como também tem coisas em João que não é encontrada em nenhum outro Evangelho. Lembrando a você, quem foi João? Embora o personagem principal dessa noite aqui não seja João, mas eu quero lembrar a você que João, ele era um jovem muito impetuoso, se aborrecia com facilidade, era explosivo, é tanto que João, ele é chamado, é identificado na Bíblia como filho do trovão. Filho do trovão. Se alguém chega para você e fala assim, cuidado com o fulano que o apelido dele é filho do trovão, você já vai chegar com cuidado, porque você sabe que aquela pessoa é explosiva, porque trovão lembra o quê? Barulho, algo que assusta, não é isso? E João era chamado de filho do trovão, não só ele como seu irmão. Filhos do trovão. Pessoas explosivas. Só que nós percebemos na Bíblia que João, depois ele é chamado de discípulo do amor, e hoje ele é conhecido como discípulo do amor. O que aconteceu com João? Essa história relatada por João aqui, ela fala também de uma outra personagem, que também sofreu uma grande transformação. Vamos lembrar aqui. Esse relato que nós lemos aqui, você se lembra de quem? Vamos lá, vocês conhecem a Bíblia. De quem você se lembra quando eu li esse relato aqui? Vocês se lembram de quem? De uma personagem, não é isso? Como essa personagem é identificada na Bíblia? Quem se lembra aí? Tem nome essa personagem? Não, não aparece o nome dela, mas ela é identificada como? A mulher samaritana, a mulher de Samaria. Você se lembra que samaritanos e judeus eram inimigos, eles não se davam, eles não se gostavam, eles se odiavam por por preconceito. Por por preconceito. Simplesmente porque lá no passado houve uma mistura de gentios com judeus e os samaritanos eram descendentes dessa mistura de gentios com judeus, dessa volta do exílio, aquela coisa toda. Então, os judeus, eles se separaram dos samaritanos achando que eles não eram uma raça pura. Até parece que Deus, para isso muda alguma coisa para Deus. Até parece que para Deus, ele olha e fala assim, olha você, eu vou cuidar menos porque você nasceu em tal lugar, porque você tem tal corpo, porque você fala tal língua. Isso não muda nada para Deus. Deus lida com todos de forma igual. E aliás, quando Jesus esteve aqui, ele mostrou isso, que para Deus não há distinção. Jesus veio justamente para quebrar esse preconceito. que veio uma ideia de judeus, porque eles tinham algumas ideias assim, muito estranhas. Alguém que tinha um defeito físico. Eles olhavam e falavam assim, isso aí é o maldiçoado de Deus. Isso aí é bom nem chegar perto, porque está cheio de maldição dele, de Deus dele, é bom nem encostar nessa pessoa. Uma pessoa doente também, está na maldição de Deus. É um contaminado. Pessoas de outra nação, esse aí não merece, não está dentro do plano da salvação. Esse aí é o excluído. Não pode, não deve. E aí Jesus vem para justamente mostrar que isso não é verdade. É tanto que esse relato aqui, ele é um relato muito conhecido na Bíblia, quando Jesus quebra vários preconceitos em um momento só. Primeiro, ele começa a conversar com a mulher. Até hoje, se você for em alguns países do Oriente Médio, mulher não pode conversar em público. Você sabe disso? Mulher não pode conversar em público. Mulher não pode andar nem do lado do marido. Ele vai atrás. O marido vai na frente, a mulher andando atrás. Ela não pode andar nem do lado. Mulher não pode nem estudar. Tem países que a mulher não pode estudar. Ela tem que ser analfabeta, porque ela não pode estudar. Ela não pode ter conhecimento nenhum. É quase assim um objeto. E nessa época não era muito diferente. Infelizmente, não era muito diferente. Não que isso viesse da parte de Deus. Porque se você analisar o Antigo Testamento, você vai perceber mulheres proeminentes. Sim ou não? Mulheres liderando. Mulheres profetizas. Mulheres que fizeram a história com Esther, Ruth, Débora. Isso nunca lhe fez diferença para Deus. Eu quero que você entenda que isso nunca... Isso é um problema das pessoas, não de Deus. Por isso que Jesus veio e quebrou tudo isso. E aqui Jesus, inclusive, começa a conversar com uma mulher. E você se lembra da história? Essa mulher começou ali a conversar com Jesus, achando que Jesus fosse mais uma pessoa, mas... No decorrer da conversa com Jesus, ela foi percebendo que Jesus era diferente. E isso acontece com todas as pessoas que começam a se relacionar com Deus. Eu não sei qual foi a sua história de conversão, não sei. Mas todos têm uma história de conversão. E nessa história de conversão, sempre há um processo, sempre as coisas começam assim gradativamente. Eu já tive o privilégio de estudar a Bíblia assim com pessoas e começaram estudando assim mais pra agradar do mundo. Inclusive, eu me recordo de de uma pessoa que tive o privilégio de estudar com ele, filho de uma mãe cristã. E ele deixou bem claro o mesmo início. Eu estou fazendo esse estudo bíblico aqui mais pra agradar a minha mãe. E a gente percebia, não tinha interesse nenhum. Nem sei se eu já contei isso aqui. Ele não tinha muito interesse. Ele ficava assim. A pessoa sem fazer isso, a pessoa toda hora olhando no relógio. Aí quando terminava, ele falou assim, desculpa, eu tenho que sair. E a gente teve uma camisa com os amigos. Sair assim, deixava eu conversando com a mãe dele. E você via assim que ele estava fazendo mais pra agradar. Só que, como eu disse aqui no início, a palavra de Deus tem poder. O contato com Jesus vai transformando. Isso aconteceu com essa mulher. Ela foi sofrendo uma distorpação. Na conversa com Jesus, ela simplesmente viu Jesus como estranho. Daqui a pouco ela começou a ver Jesus como um profeta. Daqui a pouco chega a conclusão que ela chega e fala assim, olha, eu vejo que o Senhor é uma pessoa diferente. A ponto dela falar assim, não, peraí, peraí. Eu estou vendo que o Senhor é muito importante. E ela correu na cidade para chamar pessoas. Olha, vamos lá, porque eu encontrei um homem diferenciado. E assim acontece com as pessoas que entram em contato com Jesus. E aí, voltando aqui à minha história, esse jovem, um jovem ainda, ele é policial, e ao longo do estudo eu percebi ele assim, mais tranquilo. Inclusive, teve alguns estudos assim, já mais na parte final, né, do meio à frente, que quando terminou o estudo, ele falou assim, aí já acabou, Samuel. Poxa, estava tão bom o estudo. E eu fiquei pensando assim, nossa, no início ele ia ficar valendo na hora, doido para o estudo acabar, para ele ir embora, e agora ele parece que está queimando mais. E a gente foi desenvolvendo o estudo, desenvolvendo, até que chegando ao final desse estudo, esse jovem estava assim, muito carente de ouvir, e quando eu chegava lá, ele já estava sentado com a bíblia na mão, aguardando, e eu tenho consciência, irmão, que ele estava com a bíblia aguardando, não é porque eu ia oferecer estudo, não, porque Deus ia falar comigo. Nós temos que ter consciência, que nós somos apenas instrumentos de Deus. A palavra de Deus foi transformando esse jovem. Eu me lembro que no último estudo que nós fizemos ali, nós fizemos uma oração, foi o último estudo, eu falei, olha, esse é o último estudo, eu fiz um apelo, eu vi ele assim, muito comovido, nós se joelhamos, fizemos uma oração, e eu fui para casa. Daí uma meia hora, uma hora quase, a mãe dele me ligou, falou, Samuel, e ela quase nem conseguia falar de emoção, falou assim, olha, assim que você saiu, do jeito que você viu meu filho sentado no sofá, eu fico lá sentado no sofá pensando. Então, ele me chamou, falou assim, mãe, quando vai ter o próximo batismo na igreja? Aí, a mãe dele falou assim, não tem nada, mas quando tem alguém para se batizar, nós marcamos uma data. Aí, esse jovem, ele falou assim, então, pode marcar que eu vou me batizar no próximo batismo. Hoje, ele participa lá, ele é músico, ele participa lá na igreja, a gente viu que ele é vivo, o nome dele é Jhonor, se você for lá, você vai ver ele participando lá, ele não foi, ele toca de tarde, ele é músico. e a gente fica olhando, o que aconteceu? É um jovem que no início, deixou bem claro, ele estava assistindo, isso tudo para agradar a mãe, desesperado, vai acabar isso tudo, vai embora, vai sair com os amigos, vai beber, e agora toma a decisão ao lado de Jesus. Isso aconteceu com essa mulher. Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Nós, como seres humanos, às vezes, nós avaliamos muito mal as pessoas. Eu confesso a vocês, que eu já olhei pessoas, falei assim, esse aí não tem Jesus. Não sei se você já fez isso, esse aí não tem. Esse jovem, inclusive, vocês se sentam a fazer isso, quando eu comecei a estudar, eu pensei assim, entende? E, foi um jovem que depois, eu tive que ir para o milagre, estava no batismo dele. Então, Deus, Jesus, ele olha, ele nos olha de forma diferente. Jesus, quando olhou essa mulher, Jesus viu uma mulher desesperada, angustiada, uma mulher que possivelmente poderia, no futuro, bem próximo, até tirar a sua própria vida, porque ela era angustiada, ela procurava respostas, em relacionamentos, é tanto que ela já tinha sido, morada com diversos homens, e Jesus fala, traz seu marido, ela fala, eu já tive vários casamentos, e não deu certo, inclusive, esse que eu estou vivendo agora, eu estou tentando, mas nem marido meu é. E aí, Jesus vira para essa mulher, e fala assim, olha, eu tenho algo para te oferecer. eu tenho algo para te oferecer, que você não vai encontrar, em lugar nenhum. E aí, por isso que esse texto, que nós lemos aqui, fala, essa conversa de Jesus, com essa mulher, quando ele fala assim, eu, eu tenho algo para te oferecer, que o mundo não vai te oferecer, você não vai conseguir. Eu quero que você entenda, nessa noite, que, nós temos um grande privilégio, de conhecer Jesus. Existem pessoas que estão olhando, e não estão encontrando saída. Essa jovem, por exemplo, que eu citei, a história dela que me disse, é uma jovem que olhou, e não viu saída, ela pensou, que está saindo, tirando a vida. Quantas pessoas, entraram em depressão, nessa pandemia, muitas perderam o emprego, relacionamentos foram rompidos, e muitas pessoas olhavam, e não viam a luz, no fim do todo. Mas eu quero dizer para você, que aqueles que tiveram, como essa mulher, um encontro com Jesus, tiveram uma nova perspectiva de vida. Eu vim aqui, nessa noite, dizer para você, que, toda a diferença, eu não conto com Cristo. É a compreensão, do que Deus pode fazer, na nossa vida. Só que essa mulher aqui, ela foi citada, no sermão dessa noite, dessa sermão citada, porque ela tomou a decisão. No momento em que ela, entendeu, que ela tinha encontrado, algo que era bom para a vida dela, o que ela faz? Ela vai falar, ela vai falar, ela chama pessoas, ela fala assim, olha, eu encontrei a resposta, que eu estava procurando, já pensou você encontrar, algo que você estava buscando? Eu encontrei a resposta. e ela chega para as pessoas e fala assim, olha, vamos, vamos conhecer esse homem, porque, talvez você também encontre a resposta, que você está precisando. Eu tenho um texto aqui, do livro, desejado em todas as nações, falando justamente, desse encontro, dessa mulher, com Jesus. E olha só o que diz, assim, no livro, desejado em todas as nações, para quem não conhece, foi um dos últimos livros, a ser escrito, por Daniel White, ela recebeu uma inspiração, muito especial, para receber esse livro, esse livro, desejado em todas as nações, ele foi considerado, pela imprensa americana, no final do século passado, os americanos fizeram uma avaliação, sobre os grandes escritores americanos, no final do século, e as suas obras. E esse livro, foi considerado pelos americanos, como a maior e melhor, biografia de Jesus. Até mesmo, por analistas, que nem cristãos eram, viram e reconheceram, que esse livro, foi a grande biografia, de Jesus deixado, por essa escritura. E olha o que ela diz aqui, falando sobre esse assunto aqui. Ela diz assim, assim que encontrou o Salvador, essa mulher samaritana, levou outros a ele. Demonstrou-se, mais eficiente, em missionária, que os próprios discípulos, que estavam andando com Jesus. Você viu na lição da Escola Sabatina, essa semana, a gente estudando, os discípulos, muito preocupados, em quem era melhor, quem era maior, quem vai ser o, fazer parte do ministério de Jesus, até uma mãe que chega para Jesus, dizendo, olha, eu quero que o senhor coloque meus filhos aí, um do lado direito, um do lado esquerdo, porque eu quero que eles sejam especiais. E Jesus falou assim, olha, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Então, os discípulos estavam ali, naquela luta, quem vai ser maior, quem vai ser menor, e aí, aqui diz que essa mulher, foi um eficiente, os discípulos que já estavam andando, já há algum tempo com Jesus, meses, ou aqui, nessa ocasião aqui, já há anos com Jesus, o ministério de Jesus, foram três anos e meio, isso aqui, aconteceu provavelmente, já do meio para frente, do ministério de Jesus, e eles não tinham essa, essa, essa intuição, esse desejo, de falar para as pessoas, olha, veio, Jesus pode resolver os seus problemas, e aí, essa mulher, como diz aqui, ela demonstrou mais eficiente, ser mais eficiente missionária, que os próprios discípulos, essa mulher, representa a operação, de uma fé prática em Cristo, a fé prática, é a fé, que leva você a testemunhar, o pastor Bolhoni, falava muito, do tripé espiritual, ele falava, esse tripé espiritual, era, oração, estudo da Bíblia, e, testemunho, um cristão, não pode ficar, sem essas três coisas, sem oração, sem estudo da palavra, e, testemunho, porque, se eu oro, se eu busco a Deus, se eu me alimento da palavra, naturalmente, eu vou sentir desejo, de transmitir, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, foi o que essa mulher fez, por isso, diz aqui, essa mulher, representa a operação, de uma fé prática, em Cristo, e aí, vem um texto, muito conhecido, todo verdadeiro discípulo, nasce no reino de Deus, como, quem se lembra? Com o que? Missionário, missionário, todo verdadeiro discípulo, nasce no reino de Deus, como missionário, aquele que bebe, da água viva, faça, fonte de vida, eu só posso transmitir, o que eu tenho, e quando eu recebo, dessa água, eu quero transmitir, também, as pessoas, aquele que bebe, da água viva, faça fonte de vida, o depositário, torna-se, doador, a graça, de Cristo, no coração, é uma vertente, no deserto, fluindo, para o refrigério, eu, quando eu estava lendo, nessa passagem, eu estava dizendo, olha o mundo, hoje está cheio de desertos, as pessoas, vivem no deserto, e principalmente, os desertos, emocionais, hoje, nós temos aí, inúmeras redes sociais, para nós nos comunicamos, para nós nos interagimos, mas mesmo assim, muitas pessoas, estão solitárias, estão emocionalmente, quebradas, falidas, vivem no deserto, e aqui diz, que a graça, de Cristo, no coração, é uma vertente, é água no deserto, fluindo, para o refrigério, de todos, e tornando, os que estão, quase a perecer, ansiosos, de beber, da água da vida, amém? Interessante isso aqui, não é? Nesse deserto, que muitas pessoas, estão atravessando, não sei, talvez você esteja atravessando o deserto, talvez esse deserto seu, seja um, um trabalho financeiro, você está passando, não sei o que está nos ouvindo, talvez o seu deserto, seja um problema na família, e quando um problema na família, isso dói, isso machuca, porque é um seio familiar, talvez você esteja vivendo, num deserto, na sua saúde, sua saúde está precária, você tem, se for ao médico, o médico diagnosticou uma enfermidade, não sei, aliás, nem como está o nosso irmão Zé Cabo, não sei se alguém tem notícia, mas eu tenho orado por ele, está entubado ainda, o Zé Cabo está lá, nesse deserto, eu tenho orado por ele, até porque ele, ele se encontra novamente com Jesus, ele estava desanimado, mas eu creio que Deus, com certeza, tem um plano ainda na vida dele, e assim a vida, as pessoas estão aí, são desertos emocionais, problemas na família, finanças, enfermidades, e como eu disse, eu vim aqui nessa noite, dizer para você, que Jesus sempre tem uma solução, sempre tem uma saída, essa semana passada, eu li um texto assim, que me chamou muito a atenção, e esse texto dizia o seguinte, que Deus, ele pode abrir portas, portas, do pulgal, não é nem a porta não, Deus, ele pode abrir portas, onde elas não existem, sabe você olhar para a situação, e falar assim, não tem saída, aí Deus fala assim, eu posso abrir até mais de uma porta, onde você não vê saída, é maravilhoso isso, que isso nos traz conforto, isso nos traz segurança, isso nos deixa seguros, na certeza de que temos um Deus, temos um Pai, há alguns anos atrás, um pescador estava pescando, no rio São Francisco, um rio que passa pela ponte Golden Gate, eu esqueci o nome do rio, e ele conseguiu, nessa pescaria, ser muito abençoado, e ele encheu, seu barco de salmões, na época o preço do salmão, estava bom, e ele falou assim, poxa, vou ganhar um bom dinheiro, com esses salmões, só que quando ele estava voltando para casa, ele estava cheio de 63 quilômetros, 43 quilômetros longe, da ponte Golden Gate, uma ponte famosa ali, em São Francisco, e ele estava voltando, e ele percebeu, que um barco tinha virado, e pessoas estavam morrendo afogadas, só que o barco dele estava cheio, de peixes, e ele pensou assim, vou arrumar um dinheiro, vou pagar minhas dívidas, e ele estava muito feliz, porque ele conseguiu vender aqueles salmões, e ele pensou, só que o meu barco está lotado, e essas pessoas estão morrendo afogadas, e ele teve que tomar uma decisão, e ele pensou, o que eu faço, eu mantenho meus salmões, passo direto, eu jogo meus salmões de volta para o rio, e salvo essas pessoas, A história conta que aquele homem tomou a decisão, mas não caiu, mas não caiu, aquele homem tomou a decisão, e ele falou assim, o que adianta ficar aqui com o salmão, ele resolveu o problema financeiro, mas inúmeras pessoas morrendo, e aquele homem, sem pensar duas vezes, ele jogou todos os salmões no rio de volta, e começou a resgatar aquelas pessoas, a história conta que ele resgatou mais de 40 pessoas, naquela parte, mais de 40 pessoas foram resgatadas, aquelas pessoas ficaram muito gratas, porque não tinha nenhum outro barco na redondeza, só o dele, se ele não passa ali naquele momento, muitas pessoas morreriam afogadas ali, naquele barco que tinha virado, mas esse homem depois, sendo entrevistado, ele falou assim, olha, foi um prazer para mim, porque eu perdi meus salmões, e resolverei o meu problema financeiro, mas eu tive o privilégio de dar vida, a muitas pessoas que estavam morrendo, assim acontece também na nossa vida espiritual, talvez em algum momento na sua vida espiritual, você vai ter que sair da sua zona de conforto, abrir mão de algumas coisas, para oferecer vida às pessoas, tem muita gente morrendo aí, muita gente, como eu disse, no deserto, não veio saída, mas você sabe a saída, você como essa mulher, você teve um encontro com Jesus, você conhece Jesus, Jesus transformou a sua vida, Jesus te deu a vida eterna, e eu preciso transmitir isso às pessoas, por isso que o tema dessa noite é preencha, para que eu, depois de preenchido, consiga transmitir às pessoas, quantos dessa noite querem dizer, não para mim, mas para o Espírito Santo presente aqui, eu quero ser preenchido com essa água viva de Deus, feche os seus olhos, vamos orar, Santo Deus, Pai amado e cabida do céu, nós queremos ser preenchidos com a água viva, essa água é a única que pode matar a nossa sede, pode nos tirar desse deserto, esse deserto, ó Pai, que tem nos incomodado, esse deserto que nós não gostaríamos de estar nele, mas estamos, mas conforta-nos saber que o Senhor é a água viva, o Senhor tem a água que satisfaz os anseios da nossa alma, aonde neste mundo, muitas vezes, não encontramos respostas, não encontramos portas abertas, mas o Senhor pode abrir portas, onde elas não existem, obrigado Senhor pela tua disposição e nos salvar, ajude-nos a levar-nos dessa água, assim como essa mulher fez, ajude-nos a levar dessa água, muitas outras pessoas que também estão sedentas, olha, não veem respostas para os seus problemas, não veem solução, mas o Senhor tem soluções para todas as nossas dificuldades, visite cada coração presente aqui nesta noite, visite os nossos amigos que estão ao mar e entro, participar conosco também, que cada uma necessidade, que as nossas necessidades sejam supridas nesta noite, em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos por Jesus, amém. Amém. Amém.